Fala aí pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo ótimo? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no Hawking Gameplays E dessa vez aqui trazendo a continuação de Alan Wake A gente tava aqui nesse consultório psiquiátrico, parece que não dá pra entrar por ali Então vamos abrir essa fechadura A gente tava aqui nesse hospital aqui, porque a gente foi pego pelo doutor, fomos salvos, entre aspas, por ele Ai Jesus, caraca mano, eu não tenho luz Ah, haha, acha, acha, sério, não, 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 sério, caraca, sério, não, não, mesmo? Vai, para aí, vai, já encheu o saco já Caraca, ó, nossa que gerador difícil de ligar, né? Os outros eram bem mais fáceis, mas essa daqui é também mais forte Caraca, olha o tanto de presença escura que tem aqui, né? Caraca, muita, muita mesmo Será que tem alguma lanterna por aqui? Eu preciso dar uma olhada nisso, né? Mas eu acho que provavelmente não tem, acho que o objetivo é passar... Ai Jesus, é passar por ali, é passar por ali o objetivo, eu tenho certeza Caraca, mano, calma moço Ah, aqui tem luz, aqui tem luz Aqui tem sinalizador Já, já serve, né? Já me ajuda Beleza, tem sinalizador, 12 balas Ou seja, eu tô... Ferrado Eu tô ferrado E... Tem que tirar esses ursos aqui da parede, né? Some Licença, brigadão, urso Beleza, nada por aqui Nada por aqui Tem uma página aqui Ok Tem uma televisão ali Deixa eu lhe dar uma ligada, né? Por descarga de consciência Da hora o programa, né? Velozes e furiosos Agora, vamos continuar Pessoal, não sei se vocês notaram Mas... Do último episódio de All of Wakes pra cá Eu tentei dar uma... Que isso? Que isso, Jesus? Eu ganhei uma conquista, não sei do que, mas ganhei Moço, calma Posso ir Posso ir? Ai! Nossa senhora, eu desviei, não sei como Vai Vai antes que ele volta Vai antes que ele volta Então, do último vídeo de All of Wakes pra cá Eu tentei dar uma melhorada na edição dos vídeos aqui do canal Pra deixar o entretenimento um pouco mais engraçado Mas... Eu vou fazer... Juro que não era a minha pretensão Eu ia sair correndo Mas tudo bem, obrigado, bola Enfim Olha, uma luz Olha Um Barry Beleza, agora estamos salvos O que eu tô falando? Não estamos salvos Enfim, como eu estava dizendo Tem um avião passando aqui Voando, né? Ótimo Ah, valeu, cara Você é a coisa mais fofa do mundo Olha a casa, Al Olha lá Meu Jesus Vamos apressar Então, eu vou... Não fazer muito isso aqui nos vídeos de All of Wakes Até porque esses vídeos aqui tem um conteúdo um pouco mais sério do que os demais Abre essa... Abre essa... Pissiroca aqui, mano Vai Socorro Ah, aqui... Aqui tem coisa Sinalizador Ah, a casa tá... Tá caindo aos pedaços, Barry Se... 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 Ai Esqueci o nome da palavra Se... Não, não é se controle Aceite isso, Barry Aceite isso Pronto, vai Não era essa a palavra, né? Mas tudo bem O bom é que a gente tá pegando várias baterias aqui E o bom é que apareceu um monstrinho pra gente Descarregar A nossa munição, né? Porque eu adoro quando esses bichos aparecem Eu adoro Enfim Mas no Minecraft eu vou tentar, às vezes, quando eu tiver tempo, né? Dar uma editada melhor nos vídeos Pra melhorar a qualidade do canal e trazer mais diversão pra vocês, né? Sei nem pra onde eu tô indo, cara Mas eu acho que tá no lugar certo Se tá parecendo um monstro é porque eu tô no lugar certo Ou não, né? Talvez Ou então eu tô no lugar errado, né? Tô no lugar errado na hora errada Caraca! Sai! Xô! Meu, não tenho bala Parem de aparecer, seus monstros Caraca! Tem muito aqui, cara Xô! Você também, xô! 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 Beleza E digam aí se vocês estão gostando do novo estilo, entre aspas, né? Que eu também não faço tanta coisa assim, né? Você pode assistir TV Ah, provavelmente agora vai ter um daqueles boss Que bom que eu não tenho... Que bom que eu não tenho... Ah, aqui Só porque eu ia reclamar, agora eu tenho Obrigado É... Senhor da... Senhor do Alan Wayne Deus do Alan Wayne Que obrigado Oi, moço Tudo bem? Ah, o Dr. Hart, mano Você morreu Seu trouxa Quem mandou me prender? Beleza Tem uma caralhada de corvo por aqui Eu não tenho nem o sinalizador Xô Mas já sei Eu vi um bagulho ali Que pode me ajudar Ai! Não! Não! Moço Não! Se controla, Dr. Hartman Se controla Pelo amor de Deus Mata esse filho da mãe, cara Vou morrer Ai! Não! Não, não, não Não, não, não posso morrer pros corvos, não Pros corvos, não Não! Pros corvos, não Pros corvos, não Tem um negócio aqui Tem um negócio aqui de luz A luz recupera a nossa vida Deixa eu sair correndo Ai, Jesus Não! Xiii! Sai! Xô, 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 xô Isso Boa Foi daqui que eu vim? Se pá, foi, né? Foi, foi daqui que eu vim Aqui é o labirinto E ali tem os corvos Ali é a casinha Beleza Só pra me situar aqui, né? Calma, moços Meu Ó o tanto de corvos Você acha que eu vou conseguir Derrotar tudo isso aqui? Tem que chegar na luz É o jeito mais fácil, né? Porque na luz Todos os monstros em volta Desaparecem por algum motivo Misterioso, né? Nesse Ai! Não, 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 não Moço 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 Eu jurava que eu tinha visto Um sinalizador ali Mas Acho que foi sem impressão Tem alguma coisa brilhando Ai, a garrafa de café Deixa eu pegar Droga Droga Ah! Desviei perfeitamente Ai, Jesus Só porque eu reclamei Meus irmãos Vem, vem Vem todo mundo, vai Deixa eu acabar com vocês Logo Senão isso aqui Não vai virar Bom, deixa eu vir Por aqui Então Não tem mais caminho Pra eu ir, caramba Então vai ter que ser Por aqui Ah não Tem um caminho aqui Que eu não tinha visto Ah, beleza Vamos Cara Esse Alan Wick Cara Ele tem um sério problema Com exercício físico Ó, eu não sou o tipo De pessoa atlética Nunca fui Odeio fazer exercício físico Odeio jogar Qualquer coisa que seja Esporte Alguma coisa Não sou um exemplo De condicionamento físico Até porque Ai Até porque Eu não faço Nada Nada mesmo Mas Esse Alan Wick Cara Eu nunca vi Uma pessoa Com tão pouco Fôlego Que nem ele O jardineiro Porque está Tão triste Mas o que foi Que ele aconteceu Ai Não O que foi Que me aconteceu É o seguinte Eu não tenho Sinalizador Não tenho Nada Ai Não Ah não Não vou voltar Do doutor Ah não Eu tenho Checkpoint aqui Eu tinha esquecido Beleza Bom Pelo menos Eu sei que vai aparecer Um jardineiro Aqui Da moita E aí Jardineiro Tranquilo Sai Meu irmão Deixa eu sair Correndo Bicho Se eu Se eu não tiver Ai Calma Moço Moço Moços 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 Não Não Vocês não querem fazer isso Meu Deus Meu Deus Gente Vocês não querem fazer isso Tá Vocês estão sendo controlados Ah Agora que você me O jogo Sacanagem Sacanagem Você tinha que ter me dado Isso aqui antes Meu irmão Você tinha que ter me dado Isso aqui antes Entendeu Que droga Bom Pelo menos você E agora Tem um sinalizador Para Atacar esses jardineiros Tristes E solitários Aqui Alan Você Sempre Sempre Fica cansado Na pior Olha Vai Joga 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 Aí 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 Toma 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 Você Próximo Beleza Próximo Alguém Algum voluntário Você mesmo Toma dois tiros Mais algum Sei que isso aqui Vai ficar possuído De alguma forma Aí Ficou Nossa senhora Na hora Que que é isso Eu sou muito Destruidor De monstros Ah graças a Deus Tem uma página aqui E eu já cheguei Caramba Que era Agua escura Mas eu to aqui Agora Vou pegar munição Baterias Só munição E bateria Só Não tem sinalizador Nem nada Eu to Pobreza Nessa clínica Psiquiátrica Devia ter mais munição Por que Motivo de seguração Vocês acham que Os loucos vão Matar alguém Vão nada Não vão não Tá Tá Pensando bem Uma decisão Sensata Não colocar Baterias E armas Caraca Só porque Eu tinha falado Né Ó O jardineiro Cara Os caras Estão 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 Foras Na Da Amunation Aqui Barry Barry Você tá vivo Cara Caraca Você vai me ajudar Eu digo a mesma coisa Por que Você não fez isso Antes Bem Eu Sabe Eu Sabe Quando o Nascimento Apareceu E A 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 Barry, eu vou achar. Não se preocupe sobre isso. Onde está você, Barry? Estou na frente. Estou na frente. Calma, calma, calma. Vocês não querem fazer isso, tá? Ah, espera. Não faço falar, né, fofo? Chamei bem de fofo. Que coisa gay, né? Enfim. Droga. Vai, cara. Vamos, irmão. Vai. Ah, vai tomar no céu. Nossa, mano, não acredito. Vai se lascar. Ai, ai, não. Nossa, que raiva, mano. Ah, não acredito, cara. Nossa, estou matando muito monstros ultimamente, viu? Estou na frente. Droga. Jesus. Sai, sai, sai. Aham. 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 Se eu matar os moços, será que você vai? Sai. Ai, que bom. A minha arma não está carregada. Sai, Exu. Tem um sinalizador ali, eu já vi. Beleza. Eu só tenho que... Droga, acabaram os meus falando isso, né? Droga. 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 Que isso, velho. Sai. Show. Graças a Deus, mano. Droga. Eu não vou sobreviver até isso. Barry. Mano, você sai correndo, cara. Você não é amigo de verdade? Ah, velho. Eu não acredito nisso. Barry. Jesus. Sai, irmão. Sai, irmão. Mano, socorro. Socorro. Eu não acredito. Eu buguei. Caraca, eu buguei. Não. Meu controle parou de funcionar, peraí. Aguenta, aguenta, aguenta. Respira. Saída estratégica. 3, 2, 1, vai. Vai, vai, vai. É, eu estou tentando. Falar é fácil, né, querido? Não é você que está lutando aqui? Eu não acredito. Graças a Deus. Agora o negócio ficou sério. Ah, é? Eu te devo muito? Cara, você viu o que você fez comigo? Você saiu correndo, cara. Meu Deus, cara. Esse capítulo foi tenso. Oh, meu coração está até acelerado, velho. Nossa, vamos se foder, hein. Beleza. Agora, me diz que eu estou no controle do carro. Eu estou louco, mas isso é tudo bem, Barry. Oh, você conseguiu isso agora, Al. Você está brilhando louco. Você é, de longe, o louco mais louco. Quando você lidar com coisas loucas como essa. Isso ajuda. Isso está acontecendo, Barry. Alice? Eles nunca tinham Alice. Ela está caindo na escuridão no fundo do lago. Mas ela não está morta. Al. Como você sabe, cara? Exatamente. Não. Eu posso... Não. Escute. Eu posso trazer ela de volta. Eu posso encontrar ela. Há algo especial sobre esse lugar. O lago... Isso faz algo para os trabalhos de arte criados aqui. Isso fazê-los vir a verdade. Mas há um cachorro. A presença escuridão. O que é que essa coisa seja, torna-la para os seus próprios. É por isso que tudo isso está acontecendo. Está usando o meu manuscrito para levar tudo. Al. Eu acredito em você. Não. Eu... não. Eu... não. Eu acredito em você. Trazado ou não, você não é delusional. Uma coisa estranha está caindo. Isso é um fato. Eu estou em volta, cara. Eu estou com você. Os Andersons conheciam sobre isso, mas eles estavam muito longe para me dizer com todas as drogas que eles estavam em. Mas eles disseram. Há um mensagem em algum lugar em sua área de farmácia. Você só precisa encontrar. Cuidado! Ai! Não! Não! O carro, não! Ah, mano. Só porque eu ia dirigir? Agora? Agora! A porra ficou séria. Eu não acredito nisso. Estou machucado.... Meu controle tá parando de funcionar. Acho que está sem pilha. Deixa eu dar uma olhada. Não, não está falando. se tá com um pilho assim. Eu não consigo correr. Que estranho. Ah, estranho é nada. Isso é normal aqui. O Alan não consegue correr. Isso é mais que normal. Olha a calma que eu ando falando, né? Beleza, então temos que encontrar uma forma de encontrar o Barry. Ah, beleza, beleza. Tem que chegar até a granja. Ok. Ah, beleza, então. Ah, que bom. Eu tô sem arma, sem munição, sem nada. Isso é incrível. Impressionante. Agora as coisas estão vindo me atacar. Eu tô sem fôlego pra correr. Excelente, Alto. Excelente. Será que tem alguma coisa ali? Liga. Tô vendo alguma coisa brilhar ali. Será que... Ah, pessoal, aguenta aí. Rapidão. A pilha do meu controle tá ficando fraca. Então eu vou ter que chegar no próximo checkpoint e acabar esse vídeo. Ah, era só o manuscrito. Droga. Meu, preciso de luz. Eu preciso de uma lanterna. Não tem nada aqui. Preciso chegar no checkpoint. Por favor. Alguém me ajude. Eu crio com olhos brancos. Por favor. Ah, mano. Socorro. Ai. Ai. Não, não, não. Não. Não, moço. Não. Não. Corre, Alan. Corre, mano. Corre. Ah, véi. Ah, véi. Ah, véi. Corre, Alan. Corre, Alan. Corre, Alan. Corre, Alan. Corre, Alan. Por que você não corre, cara? Você tá correndo perigo de vida. Você não corre. O que que é isso aqui? Ah, beleza. Isso aqui é tipo uma luz. Então eu tenho que usar a luz no... No troço ali, no portão, né? Onde que... Onde que eu ligo isso aqui? É aqui? Não. Ah, tem um negócio aqui em cima. Será que é aqui? Por que botar um interruptor tão longe assim da luz, cara? Sério? Sério isso? Isso existe? Ah, tá. Tem que ser o gerador, né? Isso aí faz mais sentido um pouco. Droga, por favor. Eu preciso ir embora. Caraca. Cadê essa droga de gerador? Ah, tá ali. Acabei de achar. Que bom que o Hulk é cego, né, cara? Nossa. Beleza. Vamos ligar essa geradora. Olha aqui. A gás. Ah, sei lá o quê. Ah, ali, ó. Tá funcionando. Boa. Boa, galera. Ai! Desgraça. Não! Bom, pelo menos sem luz ali. Pessoal. Não confie em ninguém no escuro, né? Beleza. Pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, dê um joinha, adicione seus favoritos, compartilhe suas redes sociais. Nesse vídeo aqui, talvez eu não tenha colocado muita edição nele, que nem no... No de Minecraft, que nem no outro de Alunic, que eu coloquei uma passagemzinha e tal do Chapolin Colorado, mas... Ah, isso é porque eu tenho... Eu tenho pouquíssimo tempo pra gravar vídeos e editar, entendeu? E aqueles lá foram... Eu tive mais tempo pra fazer eles, né? Enfim, de qualquer maneira, se você gostou desse vídeo ou gostou dos outros, dê um joinha aí pra me ajudar, né? E não se esqueça de mostrar pros seus amigos esse vídeo, compartilhar as suas redes sociais e o caramba quatro, que vocês já sabem o que fazer. E é isso aí, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Um grande abraço pra todos vocês e até o próximo episódio do How to Game, Please. Tchau!